Bom dia Bom dia Hoje eu estou aqui diretamente com o Ivano Aqui do Emocentra Emocentra de Linhares O Ivano da Renata O Tião dos Correios, presidente do pedal de Linhares Aqui, entendeu? Aqui, eu botei um papo com o Ivano Ivano, bora falar um pouquinho Do passeio ciclista que irá acontecer No sábado Sobre medulas Rapaz, isso aí, sábado agora Dia 16 A gente vai estar divulgando essa causa aí Uma causa nobre, uma causa justa E em parceria com o Emóis Na pessoa da Renata aqui Presidente do Emóis Diretora do Emóis, o Tião dos Pedais Então, o grupo Pedal Linhares vai estar com a gente O nosso grupo, o grupo Nozes da Dores de Sangue A gente vai estar divulgando essa causa aí Esse passeio será feito aqui na cidade de Linhares Em São Mateus, Colatina e Vitória E vamos juntos Juntos, vamos mais fortes Vamos falar um pouquinho com o Renato Que é o diretor do Emóis Isso Gente, esse mês, entre outras comemorações A gente está comemorando também o dia do doador de medula óssea E aqui os emocentros estarão abertos no sábado dia 16 Para estar atendendo e fazendo os cadastros Vai ser realizado o pedal Juntamente com os ciclistas de Linhares Que estão fazendo voluntariados Abraçando essa causa E nós estamos convidando vocês Para virem participar com a gente Virem conhecer Vamos ter orientações A virar os cadastros A turma vai estar aqui também Vamos estar abertos de 7 até as 15 horas E aguardamos a participação de todos Vamos ter um papo agora com o presidente do pedal Linhares Aqui, o Tião dos Correios Tião dos Grincão Pois é, o cara que organiza ciclistas de Linhares Bom dia, bom dia Jacques Vocês parceirão sempre juntos nessas causas Da mais quando a causa é essa que está posta aqui Gente, é um convite, sim É a cidadania É um convite à saúde, à integração, ao lazer Mas especialmente a matemática que todo o Estado está abraçando Nós temos, como foi informado aqui São Mateus terá o passeio ciclístico Colatina tem passeio ciclístico Vitória Agora, pela tradição e pela causa O envolvimento dos atores Nós contamos, sim Que você que está acompanhando Que estará verificando essa postagem Que esteja no Sala Sala das 8h30 Observe esse horário 8h30 na Praça 22 de Agosto É gratuito É de conscientização E nós vamos percorrer as ruas da cidade Num delicioso passeio ciclístico Que depois terá até sorteios E interessante Nós vamos passar pelas ruas do centro Em que as pessoas vão perceber Vai ter um grupo que, inclusive, vai estar caminhando Para apresentar essa conscientização Além da loucção E também até na feira Você que utiliza a feira dos saldo Você recomende os seus familiares Vai passar o pessoal do passeio Então Jackson, Renata Enfim, cada um de nós Inclusive aqui temos o expoente É responsável por essas ações de conscientização Temos também aqui Dalva nos acrescentando Enfim, é um conjunto de pessoas bem preocupadas, Jax Você que é Pedal Linhares Para essa informação de que vale sim Vale a pena destinar as duas horas Seu rico tempo no sábado Por todas essas questões possas Olha, muito obrigado aí pela oportunidade Estamos e estaremos juntos Pedal Linhares, sete anos de envolvimento ciclístico Tião, muito obrigado agora Agradeço o bate-papo com vocês aqui Tião, só que fala a verdade Qual vai ser o percurso mais ou menos Pode estar falando para a gente Como está passando É consensado aqui o percurso O percorrido, né Jax Fica aqui próximo Você que inclusive está junto Na coordenação, na operacionalização Nós vamos sair pelas ruas do centro Vamos passar pela Pela feira Nós vamos prestigiar você do Interlagos Nós vamos prestigiar o BNH Retornando pelo Conceição Para finalizar esse passeio aqui no centro Que inclusive vai estar bem caracterizado no Emois aqui Com essa bela Renata Mais a banda e a equipe Nos recebendo Que está um sábado da manhã todo especial Não é assim, Jax? O ponto é que você vai fazer esse passeio Vai até seu filho, sua criancinha Na cadeirinha, na barra Vem a família, entendeu? Vem a pé, vem de barra Vem a turma, vem a turma Vem participar com a gente Vai ser um negócio bem saudável, entendeu? Vem participar do Conceição Vem com a gente também Vai ter uma comparação legal, entendeu? Está valendo a pena Parabéns para a Renata Que é o Tião dos Correios Que é o grande mídia Para todos nós E a equipe doadores de sangue Qual o nome? Vano A equipe do Vano doadores de sangue Grupo Mós doadores de sangue Grupo Mós doadores de sangue Aqui de Alias Eles estarão apoiando também Essa grande salva Entendeu? Valeu, tchau Valeu Valeu Valeu, tudo que ele fala Aêêê Que é conservável Muito bom Tudo isso aí Tudo isso aí Tudo aí Pedal Sanidades Pedal Sanidades Isso